Todo mundo sabia que o Warzone Mobile tinha um baita potencial, mas depois do evento que rolou hoje, esse potencial ficou maior ainda e a gente precisa falar sobre isso, então, let's bora! E família, caso você esteja aí meio por fora, hoje rolou o evento do Call of Duty Next, o nome do evento é Call of Duty Next, e foi pra falar sobre o próximo jogo que eles vão lançar do PC e principalmente o que mais interessa a gente, o Warzone Mobile. Então, foi um evento dividido em várias partes, teve apresentação, entrevista, cara, teve muita coisa, a gente tava lá na live do Cabininha comentando também, se você tava lá, você já deve ter visto bastante do que rolou, mas o importante mesmo é que saiu muitas novidades do Warzone Mobile e a primeira delas é o trailer oficial. Se você não viu, vamos reagir junto aqui, eu vi na hora de só o trailer, então tava trocando ideia, aquela empolgação, quero ver com mais detalhes agora, porque os caras capricharam muito nesse trailer e a gente precisa ver junto. Lembrando que esse é um trailer oficial, tá? Então, é o trailer mais próximo, assim, do que a gente tem da versão que vai chegar aí do jogo. É claro que eu vou falar muita coisa ainda sobre futuras datas, o que eles falaram no evento, esse vídeo aqui é bem completinho, e eu vou tentar passar o máximo de informações pra vocês, mas eu queria mesmo ver um pouco desse hype de novo, começando pelo trailer, que é a melhor coisa. Cara, olha que céu bonito, velho. Na hora que a gente tava assistindo essa parte, ficou até aquela dúvida, pô, é o Mobile, é o Mobile, será que isso é o Mobile? Porque, né, isso daqui com essa qualidade gráfica toda, você fica até meio impressionado. Lógico, é uma cinemática, mas ainda assim você olha e fala, caramba, será? Mais players? Como assim, chegamos? Chegamos na parte do Mobile, velho? E aí, pô, se a gente tinha alguma dúvida quando chegou nessa hora aqui, ó, eles olhando pra frente e encontrando a represa de Verdansk, velho. Pô, essa parte aí, eu não gostava muito desse lugar no mapa, não, não vou mentir pra vocês, mas não tem como reconhecer na hora a represa de Verdansk aí, o primeiro mapa que saiu no Warzone de PC e console, e agora tá chegando aí no Mobile também esse mapa que, cara, é muito, tem muita história, velho, é um mapa que tem muita história. Vai, aqui já deu muita bala dentro desse mapa também, velho, não vou mentir pra vocês que eu passei muitas horas da minha vida jogando Warzone. Aí uma trocaçãozinha no estádio, é claro que o que vocês estão vendo aqui é uma cinemática, né? Então, pô, não é que nosso jogo está com esse gráfico? Nossa, que incrível, calma, né, velho? Vai com calma aí, meu rei, não é isso. Mas é pra mostrar bastante do que você vai ver no game, principalmente no mapa, ali tava rolando um gulho lá, cara, estrela ficou muito bom, velho. Esse trailer ficou muito bonito mesmo. É, eu deixo a câmera aqui no cantinho, acho que não tá atrapalhando ninguém não, não tem muita informação ali de canto rolando. E aí, ó, a transiçãozinha agora na versão Mobile. Tudo isso que você viu agora estará disponível na versão Mobile Call of Duty Warzone Mobile. E aí, família, eu vou deixar o vídeo, né, que também teve no evento rolando aí de fundo, pra gente trocar uma ideia das primeiras impressões aí que você pode ter do Warzone Mobile. E eu já vou dizer de cara aí, se você é um jogador de Battle Royale, se você jogou outros Battle Royales aí Mobile, com certeza o Warzone vai te proporcionar uma experiência muito única. Porque ele tem muitos elementos clássicos de um jogo, de uma pessoa que gosta de jogar um Battle Royale, e ainda assim ele não fica pra trás. Ele não parece ser um jogo antigo, um jogo que, ah, o que que eu faço? Só tem o basicão das coisas. Não, ele tem bastante elementos pra deixar a gameplay divertida. É um jogo muito legal de jogar com os amigos. É um jogo que é legal de jogar sozinho também. Você pode tirar suas partidinhas de boa ali sem compromisso, sem ter que ficar jogando horas e horas. O mapa Verdansk é um mapa clássico no game. Tanto que quando ele foi removido do Quad Warzone de PC, ele... a galera reclama muito até hoje. Porque é um mapa que todo mundo gostava e não entendia porquê. Sendo que, ó, ele ficou muito tempo, desde o primeiro lançamento aí, ele já tinha sido o mapa principal do jogo. Todo mundo sempre gostou muito do mapa, então eles acertaram muito em trazer esse mapa aqui pro Mobile. E mesmo que você não seja um jogador de Battle Royale, ou você já jogou alguns, mas não tem tanta experiência, fica tranquilo que a pegada do Quad Warzone é muito mais acessível e amigável do que parece. Isso daqui é uma coisa que muita gente se confunde também, achando que o jogo, de repente, é muito difícil. Ah, pô, será que eu vou conseguir trocar bala com os caras? E quem joga Quad Mobile já tá muito na frente do que eu? E quem veio do PC, família, não vai mudar muita coisa não. Cara, olha esse gás, essas cenas da gameplay são muito boas. Eles tão misturando um pouquinho de gameplay com cinemática, né? Então, pô, é muito bom. Se você veio do PC, a sua única vantagem é em relação a conhecer o mapa Verdansky. Então, isso sim é uma vantagezinha, nada muito absurdo, mas é uma vantagem. E se você joga Quad Mobile, se você joga outros Battle Royales, ela não tem tanta vantagem assim diferente, porque ele é um jogo bem simples de aprender. E o que vai fazer a diferença são duas coisas principais. A sua movimentação, o quanto você consegue ser liso, ensaboado no mapa, isso faz muita diferença, família. Se você não tem ideia, isso faz muita diferença. E quanto que você consegue trocar tiro, que é um requisito básico aí de FPS. Mesmo se você não for ser jogador mais tryhard, que, né, quer, pô, subir, patentes, não sei o que lá, a gente não sabe se vai ter um sistema de ranking ainda. Mas pode ficar tranquilo, que é um jogo bem amigável, bem casual. Então, ele agrada todos os públicos, tá? Dá pra você jogar pra se divertir, dá pra você jogar mais tryhard, dá pra fazer conteúdo. Quem cria conteúdo aqui no YouTube é da hora demais. Então, o Quad Mobile tem tudo aí pra trazer algo muito bom pro público mobile. E realmente a gente tava precisando de um jogo como esse. Principalmente depois que rolou esse anúncio que vocês estão vendo na tela aí. Eu já tinha comunicado ontem, né, que eles tinham soltado uma informação que os lobbies, as partidas, girariam em torno de 120 jogadores. 120 jogadores, mas eles fizeram questão de confirmar. Pô, na hora que a gente tava na live, isso aqui foi racharia total, velho. Eles fizeram questão de jogar na cara aí de todas as empresas, de todos os outros Battle Royales, que eles não teriam bots, né? Você vê na imagenzinha que eles colocaram ali um player ou um bot, falando que aí, ó, 90%, todos os outros jogos tem 90% de bots e só 10% de jogadores, enquanto o Quad, o Arizona Mobile vai trazer 120 jogadores numa partida e nenhum bot. E aí você pode estar se perguntando, pô, mas isso não é bom demais pra ser verdade? Isso é possível? Dá pra fazer? Não dá? Primeiro, vamos dividir as coisas aqui. É possível? Claro que é possível. Se o jogo tiver muito público, muita gente jogando, muitas empresas colocam os bots porque o jogo perde muito público. E aí ele vai ficando difícil de localizar a partida, você tem poucos jogadores jogando. E aí pra pessoa não ter que ficar 5, 10, 15 minutos esperando uma partida começar e numa dessa ela até fecha o jogo e vai jogar outra coisa, a empresa vai lá e lança uns bots, vai enchendo de bots suas partidas pra que você possa jogar. Só que isso estraga demais a nossa experiência. Principalmente você que gosta de jogar um pouquinho mais tryhards, né? Se você tem aquela vontadezinha de tirar umas boas partidas, você não vai curtir jogar contra a bot, porque é fácil demais. Então se você já chegar num certo nível de gameplay, você não vai querer ficar jogando contra a bot. Principalmente se você é um jogador mais frenético, que tá sempre jogando outros jogos mobile, principalmente Battle Royale, você vai chegar uma hora que você vai estar totalmente enjoado de jogar contra a bot. E é isso que acontece com a gente. Então se eles conseguirem ter um público muito grande, a chance de ter bot é muito pequena. Só que aqui eles se comprometeram. Eles fizeram questão de esfregar na cara e jogar e falar assim, o nosso game não vai ter bot. Ponto. Eles não colocaram nem que vai ter poucos bots, 10%, 20%. Eles estão falando que são 120 jogadores, não vai ter bot. Então é possível que comecem partidas aí, uma teoria que eu tenho, é que se tiver um horário com poucas pessoas, eles vão começar uma partida com menos de 120 jogadores, mas ainda assim com jogadores só pra não colocar bot. Então vamos dizer que vai começar um lobby aí com 100, 90, 70 jogadores. Pô família, eu ainda prefiro muito mais isso do que ter ali uns bot camuflados no meio. Você pega uma skill ali, parece que você tá, né? Nossa, tô pegando muito aqui, mas só tá matando bot, não tem graça nenhuma. Então eu acho que isso aqui foi um baita acerto deles. É uma proposta ousada? Muito ousada. Não é fácil de cumprir isso aqui, mas é possível sim, tá? Não é uma coisa de outro mundo e não é um negócio só pra fazer marketing. Se eles quiserem fazer e se tiver muitas pessoas jogando, de fato isso vai acontecer. Mas aí a gente entra num assunto importante, que é o lance da questão gráfica que vai impactar diretamente nisso que eu falei de ter muitos jogadores jogando. E isso pra mim é uma das coisas mais acertadas que eu vi no evento. Eu vi gente reclamando. Ai, mas esse jogo não tá com os gráficos tão bonitos. Quando você olha a gameplay mesmo dentro do game, os gráficos não estão tão bonitos e não sei o quê. Cara, para de reclamar primeiro, que muitas vezes a galera que reclama não tem nem celular que consegue rodar esses gráficos todos. Eu não tenho celular que consegue rodar um gráfico ultra, super, mega, super lindo. Não consigo. E a gente sabe que principalmente no Brasil, pro jogo fazer sucesso, os gráficos são os principais. Se não, será que Free Fire seria o jogo mais hypado no mundo se gráfico realmente fizesse tanta diferença? Não seria. Então a gente sabe que é melhor você perder um pouquinho de gráfico pra ganhar jogadores, pra ganhar mais pessoas jogando. E na minha opinião, o que eu vi no evento, eles mostraram gameplays também. Devo trazer no canal aí, inclusive já se inscreve se você não é inscrito. Curte aí também. Vou trazer umas gameplays reagindo. E tudo que eu vi no evento, pra mim, eu fiquei muito satisfeito. Se os caras lançarem o jogo com esse gráfico que tá agora, eu aceito de boa, eu jogo de boa e ainda vou achar bonito. Pra mim, nem feio tá. Claro que pode melhorar, claro que pode ficar um pouco mais polido. É claro que algumas coisinhas podem enrolar aí e deixar o jogo um pouquinho mais legal. Só que se for pra melhorar o gráfico e a galera não conseguir jogar, eu tô fora, velho. Eu prefiro que não seja assim. Eu prefiro ver uns gráficos um pouquinho inferiores, que já são melhores do que muitos jogos, do que ficar um negócio mais exclusivo. Aí você não tem muito jogador, aí tem bot na partida, aí quando você vê o jogo já não tá legal, ninguém quer assistir, ninguém quer jogar, seus amigos não tão mais jogando. Vale a pena mesmo pra ter um gráfico bonito? Então, de verdade, para de reclamar por besteira. E vamos focar na gameplay, que é o mais importante aqui, né? Afinal, eu jogo um jogo muito mais pela gameplay do que pelo gráfico, né? Esse deveria ser o mais comum aí pras pessoas também. Agora, sobre datas, como é que vai funcionar o beta, closed beta, vai ter isso, não vai? Eu acho que essa é uma parte que eles deixaram a desejar um pouco no evento, tá? Na minha opinião, eles poderiam ter divulgado um pouco mais sobre as datas, quando que vai rolar, de repente, um beta aberto, fechado. E a única coisa que eles disseram é que o jogo vai ser lançado no ano que vem. Então, isso fica muito vago. E aí, nessas horas, muita gente vai ficar assustada. Vai falar, meu Deus, 2023, a gente tá em 2022 ainda, vai demorar um ano pra ser lançado o jogo? Não é bem assim. Tudo indica que ele deve ser lançado no começo do ano que vem. Tudo que a gente tá vendo aqui, ó, o jogo tá num estágio muito avançado. Isso aqui não é um jogo que tá sendo feito agora, ou que tá num estágio muito alfa. Ele tá muito mais avançado do que eu imaginava, de verdade, eu não imaginava que ele tava tão avançado assim. E se eu tiver que fazer um palpite, eu acho que ele vai ser lançado no início do ano que vem, tá? É a minha opinião. Eu acho que ele vai ser lançado no início do ano que vem. Mas, o que deve animar a gente, o que eu acho que vai acontecer, é rolar um beta fechado. Nem que seja fechado, família. Não tem jeito. Pra testar um jogo, tem que ser primeiro beta fechado, depois um beta aberto. Deve rolar um beta fechado do Warzone Mobile, eu diria que até o final desse ano. E aí, a gente vai poder sentir muito mais como é que tá o jogo. Ver, pô, se a gente conseguir jogar, né? Conseguir sentir um pouco mais. Claro que eu vou trazer aqui no canal se eu conseguir também. E dar uma opinião um pouco mais, né? aprofundada sobre o game. Ainda assim, fiquei muito animado com o anúncio, fiquei muito animado com o que eles trouxeram. Pra um evento que você traz jogos mobile, geralmente o jogo mobile fica ali só 2, 3 minutinhos dele. Aqui não, eles fizeram questão de falar bastante do jogo, trazer trailer. Trouxeram uma bancada pra ficar comentando do game, vários influenciadores lá fora. Podia ter os influenciadores aqui do Brasil. Tem muita gente que faz conteúdo de código e é grande. Podia ter se chamado, né, Activision. Mas, beleza. Também, né? Não sei como é que tá funcionando isso, mas acho que eles capricharam no evento. E o Warzone Mobile, na minha opinião, tem tudo pra dar muito certo. Mas essa é a minha opinião. Quero saber de você. O que você acha que você vai jogar o Warzone Mobile? Você gostou do que você viu no trailer? O que você achou da parte gráfica? Essa questão dos bots? Se você falar que gostou de bots, você é masoquista. Não é possível, né? Você queria bots, você não queria 120 jogadores. Deixa aí embaixo pra você ver também. Se for nos comentários, deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal que é importante. Muito obrigado pela sua presença. Espero que a gente se veja em um próximo vídeo.